Um self-made man. Ele se fez. Se fez na moda. Construiu um império. Estou falando de Giorgio Armani. Vamos descomplicar? Armani é perfeccionista. Um workaholic mesmo. Como assim? Ele não esconde de ninguém. Ele fez do trabalho à sua vida. Do corte à postura, do corte ao conselho administrativo, à comunicação. Tudo ele gosta de dar a sua opinião. E não esconde de ninguém não. A última palavra é a sua. O fanatismo que Armani dedica ao seu trabalho faz com que esse seja realmente o seu estilo de vida. Tem uma lenda que corre em Milão. Que quando os funcionários vão embora, Armani cuidadosamente, silenciosamente, percorre os corredores da empresa apagando as luzes. Ninguém desmente essa lenda. O que me faz pensar que pode ser verdade. Mas verdade é, sim, e muito fotografada, que quando ele passa pela vitrine de sua loja principal, aquela da Via Manzoni, em Milão, ele vê uma coisa na vitrine que ele não gosta, chama a pessoa, ele mesmo, manda abrir a vitrine, ele mesmo vai lá e conserta. Gente, e essa lenda, este homem, vai agora, dia 11 de julho, fazer 90 anos. Armani nasceu em 1934, às 7h20 da manhã. Um canceriano nato, discreto, reservado. Ele não gosta de after party. Ele não é o cara da balada. Não é esse o Armani. Ele realmente é pouco sociável, poucos amigos e dizem que é muito ciumento dos amigos. Os amigos têm que ser fiéis a ele. Muito, muito, carceriano, preza a família. Sua mãe, Maria, e seu pai, Hugo Raimondi, eram de Piacenza, onde ele nasceu. E ainda jovem, acho que com os 14 anos, eu tenho até aqui anotado, se você quiser, você deixa no comentário, eu digo exatamente quando. Ele foi morar em Milão, onde ele terminou o ensino médio, e, pasmem, ele entrou para a Universidade de Medicina. Sim, Medicina. Mas aí veio o serviço militar, do serviço militar ele ficou doente e, pumba, foi trabalhar na La Rinascente, aquela loja de departamentos lá em Milão. Ele chegou lá, foi trabalhar e, na moda, da moda nunca mais saiu. Foi Nino Tiruti o primeiro a oferecer um trabalho para a Armani. Ele, ah, mas ó, fofoca. Diz que o teste foi o seguinte. Chegou para a Armani e falou para ele escolher um tecido que ele achava que ficaria bem para fazer um blazer. O Armani escolheu o tecido certo, porque tinha uma pegadinha na select tecidos. A Armani escolheu um tecido sofisticado. Pronto, ganhou o emprego. Nino Tiruti foi esse primeiro empregador do qual a Armani fez uma linha feminina e uma linha masculina. Aí, em um belo verão, em Forte dei Marmi, na Toscana, ele conheceu Sérgio Galeotti. Sérgio Galeotti acreditava no Armani, via o brilho nos olhos do Armani. Era um arquiteto apaixonado também pelo que fazia e falou, você tem que abrir sua marca. Você precisa ter a sua marca. Eu acredito em você. Armani sempre precisou de alguém que falasse, eu acredito em você. E aí ele deslanchava. E esse cara foi o Galeotti. E assim, no dia 24 de julho de 1975, nasce a Giorgio Armani S.P.A., que é tipo limitada, em italiano, em Milão. O desfile, o primeiro desfile, aconteceu em 1976, uma linha feminina que foi desfilada no Hotel Palace, de Milão. Outono e inverno, 76, 77. Trazia Thayer, em tweet, o paletó com o corte masculino. Surpresa! O telefone não parou. E daí em diante, essa empresa só cresceu. Em 1979, Giorgio Armani recebe em Nova Iorque o prêmio da loja de departamentos Neiman Marcus. Foi um divisor de águas. O Neiman Marcus é dedicado ao melhor talento na moda. E o Made in Italy, ali no final dos anos 70, começava a ser reconhecido. Os anos 80 foram uma grande alegria para o Armani, que ao contrário do que a gente pensa, anos de excesso, o Armani navegou em outras águas. Ele, ao contrário do excesso, ele navegou nas águas das mulheres que começavam ali o mercado de trabalho em vários setores, em várias áreas. E é essa mulher executiva que vai ser o foco do Armani. 1980, a grande virada. Giorgio Armani assina o filme American Gigolo com o Richard Gere. Era para ser com o John Travolta, mas aí foi o Richard Gere que ganhou o papel. Na tela, pelona, ternos desestruturados. Ele tirou tudo quanto era fogo entre tela e deu essa imagem de um homem mais suave, mais sensual, um homem mais sensível. Lembrem-se que esse era o momento que a mulher se enrijecia, ocupando um espaço masculino, e o homem suavizava. Pois agora o homem também compartilhava das tarefas de casa. O homem também pegava bebê no colo e dava mamadeira. Era um homem com sentimento. E nada melhor do que o Richard Gere, fazendo às vezes de um gigolo. Gente, muita sexualidade e movimento estava ali lançada a elegância moderna. O Terno Armani. Desestruturado. Que fez a história dos anos 80. Em 1980, também começa uma parceria, uma colaboração com a L'Oreal para lançar uma linha de perfumes. E os perfumes Armani entram no mercado suaves também, como a roupa, sem deixar aquele rastro, aquela coisa forte, pesada. Pois Armani completamente abessa a extravagância. Para ele, ele costuma dizer elegância não é extravagância. Marquem isso. E também, para o mesmo Armani, o perfume é o melhor cartão de visitas que alguém pode ter. Olha que coisa importante. Mas nada forte. Ele detesta o superfluo. Ele detesta o exagero. E suas roupas vão seguindo essa linha. Nasce na mesma época a Emporio Armani. Uma linha diferente da Giorgio Armani. Uma linha que vai se dedicar ao casual, ao esportivo em especial. E aí, mais uma historinha. Estava Armani ao telefone quando chega um de seus funcionários, colaboradores, e fala precisamos de uma logo. e mostra para ele o E e o A. Aí ele estava lá no telefone rabiscando, rapidinho ele fez uma asa, outra asa, aí parecia uma cabecinha de águia em cima. Pronto. Está, nascia ali a logo da Emporio Armani que até hoje figura na etiqueta da marca. dois anos depois, em 1972. O que aconteceu? A revista Time lança a capa, dedica a capa a Giorgio Armani com o título Giorgio's Gorgeous Style. Gorgeous é tipo maravilhoso, incrível. Então, o estilo incrível de Giorgio. Qual a importância disso? Gente, pare e pensa. Anterior ao Giorgio Armani, a única pessoa, o único homem de moda que tinha aparecido na revista Time tinha sido Christian Dion. Olha que peso! Então, realmente foi o reconhecimento. E esse reconhecimento vai passar, olha, para Milão, onde ele ganha finalmente reconhecido, ganha um prêmio que se chama Ambrodino de Oro, Doro, e com o reconhecimento do trabalho. E ele também começa a dar uma ênfase a comprar empresas que produzem seus produtos, as suas criações. Em 1982, Armani Gagliotti se mudam para casa e escritório na Via Borgo Novo, que é onde ele mora até hoje em Milão, em Breira, onde também ele tem embaixo desse prédio ele fez o Teatro Armani, onde acontecem os desfiles coleccione, lá embaixo. Três anos depois, morando lá em Milão, na Via Borgo Novo, com um apartamento todo mobiliado, estilo anos 30, com móveis modernos, Gagliotti vem a falecer. E aí, foi um bate na vida do Armani. Se ele já vivia para o trabalho, agora então, ele passou a viver muito mais para o trabalho. Ele perdeu seu maior apoiador, seu maior incentivador, ele se fechou para a vida amorosa para sempre. Sempre lembrando e referenciando Gagliotti sentindo falta. Em 1989, olha só, mais empresas foram incorporadas. E depois, alguns anos depois, ele vai finalmente consolidar com a compra de empresas de sapatos, empresas de acessórios. ou seja, Armani produz toda a sua linha. Tudo aquilo que ele cria com o nome Giorgio Armani é feito na Itália. Embora Armani não, Armani Exchange não, mas tudo o que é Giorgio Armani é feito na Itália, produzido por empresas que também pertencem a Armani. Então, ele cresceu verticalmente, como se diz quando a gente fala em jargão empresarial. Também, nos anos 80, ele vai fechar um contrato de licença de óculos e de licença de relógios. As perfumes já existiam. Vocês estão vendo como ele vai assim, entrando em toda a vida da pessoa, todos os objetos. e não é à toa que, olha só, ele antevê, ele tem um olhar super astuto. Já em 91, ele abre a primeira Fast Fashion. Isso mesmo! Ele abre a Armani Exchange em Nova York. Armani Exchange tem essa ideia de Fast Fashion, de compra rápida, de uma compra mais, um produto menos, mais acessível, né, para não dizer mais barato, que é feio, para falar de Armani mais barato, também não existe muito mais barato, mas mais acessível. E em 99, ele é o primeiro já a lançar essa venda, a venda desses produtos no online. Ele diz que o Fast Fashion é algo muito importante para ter o olhar, observar mesmo o que significa o Fast Fashion, que é um movimento curioso, mas que até hoje ele não entendeu muito por onde vai o olhar criativo. Olha aqui que observação interessante, porque muita gente fala mal de Fast Fashion, mas ele analisou de forma empresarial. não é um lugar onde você compra criatividade, é um lugar onde você compra rápido e como se compra rápido online em 99, gente, ele já vendia online. Pensa, no mesmo ano, 1999, o grupo LVMH, Bernard Arnault, e o grupo Kering, François Pinot, fazem ofertas ao grupo Armani, ao que ele diz não. Ele é o dono, o proprietário de todo o seu grupo, de todas as suas empresas, ele não cedeu. Ainda disse mais, que essa coisa de aquisição de grupo virou um joguinho nesse século XXI. Nos anos 2000, Armani, no ano 2000, certinho, Armani recebe uma exposição retrospectiva no Museu Guggenheim. Um senhor reconhecimento em vida, se há de convir. Enquanto isso, na Via Mansone, número 31, um prédio construído, enorme, vai habitar todo mundo. o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, pensa bem. Loja, todas as linhas, cosmético, tudo o que você precisa, acessório, café, loja de chocolates, floricultura, livraria, bar de aperitivos, restaurante, e futuramente, ainda nos anos 2000, ele vai construir um hotel, ou seja, todo o mundo Armani em um só endereço, via Mansone 31. Gente, é maravilhoso. O bar no alto, o bar bambu, tem, inclusive, do elevador, um cheirinho que sai de bambu, tudo conceitual, mas de bambu, por quê? Ele adora o Japão, ele adora o rigor do Japão, o rigor na suavidade, se você pensar nas cedas japonesas, no balançar, nas plantas que a gente vê, bambu, cerejeira, tudo isso conversa a Armani, mas todo com muita disciplina. A aquisição de empresas, como eu falei, continua, e vai ser em 2003 que a Armani vai fechar um contrato sensacional com a Safilo. A Safilo é uma grande fabricante e distribuidora ótica que vai entregar ao mundo criações de Ordo de Armani e Emporio Armani. Mais uma vez, essa expansão do estilo de vida do grande criador. E por falar no grande criador, Armani usa o uniforme. Isso mesmo. Armani é fã do uniforme. Ele adora aquela tom azul que todo mundo reconhece como azul Armani e ele elege como ele quer ser visto. Ele diz que apesar disso ser considerado um conceito muito alemão nessa coisa do uniforme, ele gosta porque facilita a sua vida e ele diz que todo mundo devia ter um uniforme. Você deve ver o que? Que lhe cai bem e você veste. Quanto à cartela de cores que ele costuma criar, ele diz que tudo sai da natureza. Que até mesmo as coisas que ele gosta de colecionar vêm da natureza. Ele tem uma coleção de pedras e por isso dentro daquela cartela de cores que ele gosta de trabalhar estão tons de pedra, tons de areia. Ele acha que o bege é uma cor que é um passe-partout que você, ou seja, que passa por tudo que serve para tudo porque afinal de contas nós não vivemos mais aquela época que tinha uma roupa para cada ocasião. Não, para Armani você pode, você precisa ter uma roupa que lhe atenda o dia inteiro e até quem sabe chegando uma hora de um coquetel você muda uma bolsa você troca a bolsa e você está pronto. Ele gosta dessa elegância, sofisticação, qualidade e a descrição. Ele não gosta de cores vibrantes se é o que você me entende. Um verde claro e um rosê sim. Agora, nada muito vibrante sempre um tom abaixo. Ah, mas TT eu vi uma vez uma roupa vermelha e a Armani mas não era um vermelho aquele tomatão. Certamente não era. Evitar o banal, evitar o óbvio é essa sofisticação que o Armani prega. E quando se trata de modelagem feminina ele geralmente gosta de estruturar os ombros e suavemente delinear a silhueta sem ter nada fachante como se diz em italiano nada colado. É essa a elegância que ele gosta de prezar. E não é à toa quando eu falo de elegância gente que ele foi o inventor do red carpet. mesmo ele foi o primeiro a passar na mão do telefone ligar para uma celebridade e dizer eu quero investir para a premiação do Oscar. Isso aconteceu com a Judy Foster. Ela recebeu o Oscar e ela estava com a tete na roupinha e pensa em coitada foi super criticada. Ele falou ela é uma grande atriz eu não posso deixar isso acontecer com ela. E ele foi o primeiro ele mesmo não mandou secretário não porque o Armani também como vocês já viram não manda recado. Ele chega ele conserta ele faz ele mesmo telefonou falou olha quero vestir você e aí no outro Oscar ela já foi vestida Armani ele vestiu também Julia Roberts quando ela recebeu o Oscar e todo mundo passou a querer todo mundo assim todas as celebridades passaram a querer esperar o dia que o Armani vai me ligar para me vestir isso virou assim um mito uma história na indústria do cinema e isso acontece até hoje e a gente sabe que uma das maiores embaixatrizes da marca que é uma grande amiga dele que sempre veste a Armani no red carpet é a Kate Blanchett a Kate Blanchett veste tanto no Oscar quanto em Cannes ela é uma grande amiga uma grande representante da elegância Armani e já que a gente está falando de cinema vale dizer que o cinema é uma fonte de inspiração para o próprio Armani que se diz amante da estética dos anos 30 da fã do cinema do Scorsese ou Martin Scorsese muita gente fala e do Bernardo Bertolucci ele diz que o filme O Último Imperador é assim um dos filmes preferidos da vida dele e esqueci de falar para vocês os homens Armani continua também vestindo os atores no red carpet um grande exemplo é Leonardo DiCaprio que também se tornou amigo do grande criador Armani ele é tímido ele não vai em after party mas ele deixa ali o seu recado curiosamente é ele que desenha sim ele é daqueles das antigas que ainda pegam papel assim como Karl Lagerfeld eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo do Karl Lagerfeld a gente vai colocar aqui para vocês verem que ele desenhava também o Armani o curioso é que no verão ele desenha no papel branco com pincel e preto e no inverno ele desenha no papel preto com lápis branco não é curioso? adoro essas curiosidades da Amanda me diz aqui se vocês gostam de curiosidade e podem dizer se vocês querem mais curiosidade às vezes eu posso fazer um vídeo só de curiosidades de várias pessoas para vocês ou de uma só deixa aqui no comentário e se você está curtindo esse vídeo já deixa seu like compartilha quando terminar de assistir é muito importante para o canal que você contribua com o nosso crescimento e que a gente continue aqui descomplicando porque o Armani também gosta de descomplicar a moda ele diz que a moda dele é fácil difícil é vesti-la como assim? ele diz que não é uma moda óbvia então que não é qualquer mulher que pode colocar e ir embora mas que ao mesmo tempo é só colocar e se você tem uma certa cabeça eu entendi isso como identidade pessoal você veste e vai eu acho que é essa mulher Armani uma mulher que tem identidade pessoal mas para confundir mais a cabeça ainda ele diz também que o auge do snobismo é você ser um pouco demodê um pouco fora de moda oi? eu explico ele dá esse exemplo dizendo que você deve desenvolver seu estilo pessoal e com a moda você vai apenas acrescentando peças ao seu guarda-roupa ou seja ele cria peças que você vai somar não é aquela coisa que ai acabou passou jogo fora começo tudo de novo vou vestir que nem uma vitrine não não é bem assim tanto é que seus desfiles começam a coleção começa onde a outra terminou sempre vai ter uma peça que você vai poder juntar agregar aquelas últimas que você comprou no guarda-roupa é uma continuidade pensando nessa continuidade as clientes Armani começaram a fazer uma certa pressãozinha que elas queriam um produto melhor um produto feito a mão algo mais exclusivo para momentos exclusivos de que que eu estou falando você já deve estar dizendo aí do outro lado alta costura falou acerto isso mesmo alta costura eu vou ver aqui a data certa porque eu anotei para falar para vocês em 2005 Armani faz seu debut sua estreia na semana da alta costura de Paris é nasce é o lançamento nasce a Armani Rivey e foi um sucesso como é até hoje mas foi um sucesso tão incrível que já em 2008 ele recebeu a medalha da legião de honra da França um dos um dos prêmios dos reconhecimentos uma medalha mais importante da do governo francês da França eu achei incrível mas isso para ele ele ficou claro reconhecimento se sentiu reconhecido ficou muito feliz mas o maior projeto que ele considera assim uma referência da sua criação ainda estava por vir que foi em 2010 a abertura do primeiro Armani Hotel and Resort em Dubai sim são 36 andares de hotel com 5 restaurantes Armani acredita que esse hotel vai ser justamente a representação de tudo aquilo que ele construiu que ele vai sempre ser lembrado não vai ser aquela coisa assim a criação do do blazer tal foi um marco e aí fica lá não porque é um hotel você continua vivendo e seguindo essa mesma forma de pensar ele abre no em 2010 ele abre o Arranha-Céu logo em seguida ele abre no mesmo no ano seguinte ele abre em Milão o hotel e aí é o que eu falei da Via Manzoni no 31 você tem tudo Armani é um mundo Armani o objetivo final ser sinônimo de credibilidade eu acredito na qualidade Armani isso para ele é fundamental hoje prestes a completar 50 anos de atividade que é ano que vem tomara que ele possa celebrar isso com muita alegria Armani é esse grupo de lifestyle Armani desenha o uniforme das Olimpíadas Armani veste a sua casa esse é o estilo de vida perfuma a sua casa perfuma você perfuma o ambiente e aí eu tirei esse pensamento para vocês que ele definiu certa vez que é uma assinatura própria Armani eu não deporei por isso eu falei amo as coisas que não são notadas de longe não gosto de percursos obrigatórios amo as estradas laterais as menos conhecidas para ser rei porque eles chamam ele de rei né o cúmulo da elegância é ser você mesmo um beijo que isso é só que isso é que espero ter